No mundo existem 35 espécies de Cascavel e apenas uma encontrada no Brasil, Acrotalus duriços, com 6 subespécies. Alguns povos que falavam línguas de origem tupi e guarani chamavam a Cascavel de boicininga, que significa o cobra que tine, ou seja, que faz barulho. Ou boikira, que significa o cobra gorda ou também de maracamboia, que quer dizer, cobra de chocalho. De região para região, surgem também variações dessas palavras, como boicinunga, boicuninga, boicununga e maracabóia. Ela também é conhecida por cobra do riso e Cascavel de quatro ventas. A Cascavel habita os cerrados, regiões áridas e semiáridas do nordeste brasileiro, bem como os campos abertos das regiões sul, sudeste e norte. No Brasil, menos de 10% das picadas de serpentes são causadas por Cascaveis, sendo as jararacas as campeãs com 90%. Creio que isso se deva principalmente ao fato das jararacas serem mais irritadiças, lançando vários botes em qualquer coisa que elas julguem ser uma ameaça. Já as Cascaveis são mais tranquilas, anunciam sua presença através do chocalho e não deferem botes à toa, são mais precisas. Apesar de serem responsáveis por menos de 10% das picadas de serpentes no Brasil, são responsáveis pelo maior número de acidentes fatais. A distância alcançada pelo seu bote chega a um terço do seu tamanho, ou seja, uma Cascavel de um metro terá um bote de aproximadamente 35 centímetros de alcance. Já a jararaca, tem o alcance do bote igual ao comprimento do seu corpo. A Cascavel que é encontrada no Brasil pode chegar a um metro e meio no caso dos machos. As fêmeas são um pouco menores. Seu peso pode chegar aos 4,5 kg. A picada da Cascavel raramente causa dor, mas seu veneno é poderoso, possuindo ações neurotóxica, anticoagulante e miotóxica, como anorexia, apatia, depressão, sonolência, anúria, coma e até a morte. O veneno destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares, afeta os sistemas nervoso e renal. No veneno existe uma proteína que causa rápida coagulação, fazendo com que o sangue da vítima endureça. Possuímos em nosso sangue uma proteína parecida, a trombina, responsável por criar aquela casquinha em nossos machucados. Vale lembrar que nunca se deve fazer torniquetes ou garrotes, pois agrava a ação do veneno e pode levar à amputação do membro atingido. O ideal é lavar com água e sabão, manter a região atingida para cima e procurar atendimento médico o mais rápido possível. De preferência levando a cobra ou uma foto que permita a identificação pelo profissional de saúde. A maior característica da cascavel é seu chocalho, responsável pelo som que praticamente todo mundo conhece. Sempre que ela se sente ameaçada ou estressada, balança a ponta da cauda com bastante velocidade, produzindo seu som característico. O chocalho na verdade é um calo ósseo que, a cada troca de pele origina um anel queratinizado. Estes anéis possuem um sistema de encaixe formando, depois de algumas trocas, um guiso. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, cada anel do guiso não representa um ano de vida da cascavel, mas sim uma muda de pele que, podem ocorrer mais de uma vez por ano. É comum também ela perder todo o chocalho em uma troca de pele. Sua alimentação é baseada em roedores, mas podem se alimentar de pequenas aves, coelhos, lagartos e outras serpentes. As cascaveis são ovovivíparas, ou seja, os ovos são chocados dentro da fêmea. Elas são capazes de guardar os espermatozoides durante meses dentro do seu corpo, antes de fertilizar os óvulos. Os ovos são carregados por cerca de três meses e os filhotes saem à caça logo após o nascimento. Cada fêmea gera de 18 a 30 filhotes por gestação. Apesar de não possuir uma boa audição, a cascavel consegue detectar vibrações mínimas na superfície e possui um olfato muito aguçado, utilizando suas narinas e sua língua para isso. Possui também focetas loriais, localizadas entre os olhos e as narinas. Com isso são capazes de detectar suas vítimas pelo calor de seus corpos. São predadores eficientes mesmo em total escuridão. A cascavel vive de 10 a 25 anos.